Você sabe por que existe o limite de velocidade? Porque quanto mais rápido você anda, mais destrutivo é o impacto sofrido pelo veículo. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. A escolha é sua.